Atualizar e unificar as leis que definem direitos e deveres da atividade empresarial. Essa foi a tarefa da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código Comercial, entregue ao presidente do Senado. O Brasil precisa de um código comercial urgente. E por quê? Porque nós precisamos inovar, nós precisamos criar, inteligentemente, na seara da legislação comercial. O texto tem 1.103 artigos. Foi elaborado por 19 juristas durante seis meses e passou por consulta pública no E-Cidadania, o portal de participação popular do Senado, onde recebeu mais de 400 sugestões. O texto traz novidades. Credores poderão apresentar planos de recuperação caso a empresa devedora não o faça. Nas falências transnacionais, poderá haver cooperação entre países para garantir o pagamento dos credores. Ficam descritos tipos contratuais que ainda não estavam na lei, como shopping centers e joint ventures, um tipo de investimento conjunto. São listadas regras de comércio eletrônico entre empresas. E documentos, como contratos, registros e títulos, poderão ser eletrônicos. De acordo com o relator, o novo código vai diminuir a burocracia nos negócios e pode até reduzir o custo Brasil. Um dos objetivos desse projeto é destravar, desburocratizar, tanto a formação de novas empresas, como a dissolução das sociedades, a dissolução das empresas. Esse, aliás, é um dos pontos em que o Brasil é mal avaliado pelos órgãos que fazem avaliação dos mercados abertos para os investidores globais. O presidente Renan Calheiros informou que também vai colher sugestões do Banco Mundial. O texto vai passar pelo Senado e, em seguida, pela Câmara. O anteprojeto de lei orientará os debates no Parlamento, ajudando a construir, com total responsabilidade, um código comercial sólido, moderno, eficiente, afinado com as melhores práticas internacionais e apto a promover a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. A Câmara é um dos objetivos do Banco Mundial.